Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática referente ao cálculo do segmento circular No último vídeo a gente calculou o LB, que é o comprimento do arco a gente fez o cálculo dele, encontrou justamente esse resultado aqui 231,732 mm e na sequência a gente mediu, precisou medir o raio que foi justamente para utilizar essa fórmula aqui o qual a gente precisava do raio para calcular o LB um colega mandou uma mensagem no e-mail do canal justamente perguntando se tem algum outro cálculo para saber justamente esse comprimento do arco para poder comprovar que a fórmula está correta que o valor está correto nesse caso, o que a gente pode fazer para comprovar a gente sabe que se a gente pegar esse elemento circular e quiser planificar ele, quiser saber o comprimento planificado dele é só a gente pegar o diâmetro e multiplicar por 3,14 ou seja, multiplicar por π então a gente pode justamente, isso é muito comum para cálculo de peças curvadas ou seja, você pega o diâmetro, no caso com base na linha média para peças curvadas, multiplica por 3,14 e você vai ter justamente o comprimento da peça algumas peças curvadas que fica justamente com o segmento circular e você quer saber justamente esse comprimento que vai ser feito esse comprimento que você vai precisar cortar a peça você faz o seguinte e aí dá para a gente ter uma outra fórmula para poder calcular esse LB esse comprimento do arco que é o seguinte no caso a gente tem aqui o raio da peça que é 100 milímetros e no caso o diâmetro obviamente vai ser o dobro ou seja, 200 milímetros então se a gente tiver 200 milímetros multiplicado por 3,14 a gente vai ter o comprimento dessa peça então vou colocar aqui vou chamar aqui de L total vai ser o comprimento total dela nesse caso a gente vai ter o diâmetro que vai ser 200 milímetros multiplicado por 3,14 200 multiplicado por 3,14 vai dar exatamente 628 no caso aí a gente já está considerando o π como 3,14 então o comprimento dessa peça é justamente se for para planificar ela da 628 milímetros você pode perguntar tá ok, 628 milímetros mas o que é que tem a ver com o segmento circular já que a gente fez o comprimento total o que é que a gente faz? se 628 milímetros representa toda a referência do diâmetro se a gente pegar esse valor e dividir por 360 graus a gente vai ter justamente a disposição do comprimento desse arco a cada grau então a gente vai ter essa referência a cada grau e obviamente se a gente tiver essa referência por grau e multiplicar pelo valor que a gente encontrou ou melhor, multiplicar pelo ângulo que é encontrado a gente deve justamente chegar a esse mesmo comprimento do arco aqui então vamos verificar lá então no caso aqui a gente tem 628 milímetros vou colocar aqui embaixo então a gente vai ter 628 milímetros dividido por 360 graus então 628 dividido por 360 graus vai dar aproximadamente 1,744 milímetros ou seja, a cada grau desse arco, desse elemento circular a gente vai ter justamente esse comprimento de arco a cada grau então dá 1,744 milímetros por grau então vou colocar aqui por grau ok, então nesse caso aqui se a gente multiplicar esse valor de 1,744 milímetros pelo ângulo da peça que no caso a gente mediu aqui direto no software na 132,84 graus a gente deve chegar a esse valor aqui e o próximo, já que a gente arredondou aqui então a gente teria justamente aqui vou colocar aqui novamente o LB vai ser justamente vou pegar aqui o arco novamente 132,84 então a gente vai ter 132,84 graus multiplicado por 1,744 milímetros então nesse caso aí 132,84 vai dar exatamente 231 231,732 milímetros então bateu aí também certinho aí o valor tem os dois valores aí estão equivalentes tanto o LB utilizando aquela fórmula anterior como fazendo essa disposição com base no diâmetro total da peça então o valor aí de fato ele está correto tá bom? então é isso no próximo vídeo aí a gente volta aí de fato aí com o cálculo da área a gente fez essa ação aí para ficar fechado aí o LB para não gerar dúvidas no próximo vídeo aí a gente volta com o cálculo da área tá bom? não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeos novos valeu!